Bom dia, bom dia! Tchau, tchau! Tchau! São exatamente 6h21 da manhã? Tá! A gente vai voltar pra casa hoje? Não! Não? Você não vai voltar pra Salvador hoje não? Hein? Por que tocou cedo hoje? Tão cedo assim? Tão cedo! Vamos organizar as coisas porque eu vou pegar um carro de 8h50 pra levar esta criança de volta pra casa da avó da outra avó de mamã Tá vendo mamã? Você vai ver mamã? Por que você tá embiscando? Maninha Por que tá embiscando? Vai pra onde? Hein? Tu vai pra onde? Vou levantar, vou levantar, vou levantar levantar, 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 levantar Vamos levantar Tomar gacau Ai, vai ter vlog hoje no meu dia Vou pegar a estrada com o Agatha daqui a pouco Pegar o carro de 8h50 Melhor, ele sai de Maragujim pro 8h50 Ele tá passando aqui 9h Tomara que não esteja chovendo Tomara que não esteja chovendo Vou chegar em Salvador mais ou menos umas 12h20 Tem que levar esta criança Tem que resolver tanta coisa que no meio do caminho do vídeo eu conto a vocês o que tá acontecendo na minha vida Eu só tenho segunda e terça No caso, hoje e amanhã Só tem que estar resolvendo É, vó Vou levantar aqui Hoje você acordou Porque 5h30 da manhã Pra quê? E aí? Vou levantar, levantar, levantar Ai, deixa eu acordar Você me perturba Eu vou lhe perturbar também Acorda 5h da manhã Pra quê? Pra chegar agora Dormir Só andam assim se matando É neste nível Olha pra ele Acordou 5h da manhã Pra quê? Pra quando chegar Perto de sair É lá dormir Adoro esses short jeans Fica tão bonitinha Vovó Acorde Acorde, vovó Fica tão bonitinha Com esses short jeans Dormindo Dormiu Agora eu vou dar trabalho Pra acordar Vou pegar o carro De 8h50 Ele passa aqui na frente 9h Pois é E o tempo Deu uma melhorada Roupa na corda Deu uma melhorada Mas Não confio não Porque melhora E chove Eu tinha sepado Essas tal Pra poder fazer um instante Pra mim Gravar vídeo Pra vocês Só que como elas estão Bem rachadas Não vai servir Então A gata acabou pegando no sono São 7h53 E daqui a pouco Eu acordo Ela Que paisagem linda Aquelípio Não tem comida Seu dono vai comprar comida agora Ai Minha aventura de hoje Ir pra Salvador Tava nem afim Mas Tenho que ir resolver Um monte de coisa lá A gente tem um gato gordo Sem condições De levar Pocotó Meu bebê dormindo Vou ficar vermelho O lugar que tava deitado Acorda avó Acorda que a gente vai pegar o carro Vai pegar o ônibus Deixa pra dormir no ônibus Ó Com a marca vermelha Mas pra que acorda a cena Pra que acordou 5h30 da manhã Gente Eu tô pedindo pra não chover Principalmente na hora que eu chegar Porque Onde eu vou soltar Não tem muita cobertura E eu vou ter que esperar meu irmão Acorda avó Acorda avó Ai Vamos pro ponto Ai pra onde vovô Ele tá bagunçando vovô Ai pra onde Hein Você vai ver vovó Vem Oi Tem que tirar a água E bater novamente É É o biço Bora Venha Bora pegar o carro Venha Tchau Pegamos o carro São 9h16 Eu vou soltar esse irmão as filhas Seu irmão vai estar nos pão no ar Né avó Vamos passear de ônibus Aí fica assim Hein Vovó É Tchau Ele Estou indo a G O carro entrou em na G É A bola A bola E eu sentei do lado do sol Ai Realmente é Mas Caralho Vamos viajar Daqui a pouco ela dorme de novo Olha a igreja de Nanjé Vou tirar um dia Pra fazer um vlog Aqui embaixo Pra vocês E em Maragujil Na praia Deixa o sol vir Chegamos em cachoeira Vamos passar pela porta Esperar a água Tá 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 É É 10h4 Devo chegar Essa hora Doze horas No máximo Ainda bem que não tá chovendo Espero que lá também não esteja chovendo Porque descer Com a água Tá Tá Dosa Ainda tem que esperar meu irmão Que já avisou Que vai se atrasar Vamos te passar pela porta Tchau Chegamos Deu tudo certo Tirando o contratempo que a gente teve em cachoeira Porque A Cidade do sol Não quer que a Jaó Desembarque passageiros E nem pegue passageiros De cachoeira Então A Jaó Tá proibido de pegar passageiros Em cachoeira E Santa Mara Pois é Porque a cidade do sol Acha que É dona de tudo Aí O Buzu parou E olha que A Jaó Nem pegou passageiro Desembarcou passageiro Em cachoeira Tomou multa Eu tô com a pina do motorista Porque Não são os donos da empresa que paga Sobra pro motorista Que não tem nada a ver Ele sabe que Não pode pegar passageiros Em cachoeira Já tá há dois meses nessa putaria Mas Os passageiros Pega O carro Em Maracujip Em Nageia E coqueiros Passou até em cachoeira Motorista Coitado Tomou multa Porque Soltou passageiro Em cachoeira Cidade do sol Não quer Cidade do sol É só dela Viu o que? Os com Os com Tomou multa Os com Tomou multa Foi? Foi De novo? Tomou no dia que a senhora foi também? Foi Foi Passou mais de 20 minutos Parado o ônibus Com o fiscal Com o fiscal Quando o motorista descer Pegou lá pra checa Mandou pegar o documento dele Fiscal da gerba Hoje Tomou multa de novo Porque passageiro desembarcou em cachoeira Ele não pode mais desembarcar em cachoeira Nem pegar E não Pegar passageiro Eles já sabem que eles avisam Mas o pessoal Você não tem onde em cachoeira Porque a cidade do sol não quer A empresa do sol não quer Que o Ajauar Pegue passageiro em cachoeira Até São Tamaro Porque agora eles pegaram A linha Pra poder transportar o pessoal Aí Ajauar tá proibida de pegar Não pode Tem que passar direto Ou os passageiros Tem que soltar em São Félix Ali na ponte Pra entrar em cachoeira Andando Pô, coitado do motorista Não tomar multa A palhaçada A palhaçada é isso Eu vou tomar coragem Eu vou lá na rota Vou agora copar algumas coisinhas E a gente volta Vindo 10 de si Eu tô tocando música Que não dá pra falar muito com vocês não O que eu achei? Eu estou com a chata hoje Aí eu achei esses 3 quadros Em casa eu mostro Tá tocando música Eu tô aqui na 10 de si Me ver se eu acho Alguma decoração Fazer o que? Eu comprei algumas coisas que eu estava precisando Mas eu tenho que comprar muito mais Eu tenho que comprar coisas pro restaurante Porque a gente já vai começar a servir Tira gosto Eu vou comprar muita coisa Mas não vai ser agora Eu comprei esse tapete Eu paguei 10 reais nele Eu tava atrás No tapete assim Pra eu tá postando foto De produto Comprinhas Cabelísticas A cada 2 meses Eu faço compra Deixa aqui Deixa aí Vai ficar nessa? Vai ficar abusando? É Chorou Véi Você vai deixar eu fazer os stories Ou vai ficar abusando? Quer parar? Já parou? Deixa esse negócio aí Sai daí Não é assim que faz stories Deixa aí Deixa aí Deixa aí Eu comprei em duas lojas diferentes Tá? Na Bel Salvador Eu comprei essa aqui de mandioca De 900 gramas Máscara restauradora Tá? Mandioca Jojoba Maja Borandi Da Icare Recosmetic Faz tempo que eu não vejo Nada dessa linha Eu usei os produtos Dessa marca Eu acho que foi em 2017 Que eles me mandaram Uma sacolinha com produtos Então eu achei lá interessante E como ela é uma Máscara profissional Eu resolvi comprar Pro salão também, né? Antibacteriano Ele aqui tem um óleo de rícino Biotin de Pantanol É uma máscara Reconstrutora Também da Icare E eu paguei R$20,00 em cada um R$19,99 O preço tá bom R$900,00, né? E lá também Na Bel Salvador Eu comprei esse kit De cromograma Da Da Magique Eu achei interessante Eu nunca tinha Eu não tinha visto nada De hidratação da Magique Colo E achei esse cromograma Esse aqui, se eu não me engano Acho que é de reconstrução Esse aqui é Hidratação E esse aqui É nutrição Eu paguei R$14,90 nele E eu Na compra desse kit Eu ganhei Esta bolsa Da Magique Colo Olha que linda Pra eu ir pra praia Se minha mãe não me roubar Maravilhosa Eu gostei Já vou usar pra quando eu for pra praia Na Bel Salvador Eu comprei essas coisinhas aqui Na Caiacaiada Que é em outra loja Perto Eu comprei meu tônico Porque eu não posso ficar Sem tônico fortalecedor E dessa vez Eu não comprei o de alho Como eu compro sempre Eu comprei o de biotina Ele é anti-queda E eu sempre uso Esses tônicos Antes das minhas lavagens Tá? Quando eu lavo o cabelo Duas vezes na semana Eu uso duas vezes na semana Comprei esse Máscara de hidratação Ácido iralônico Da Salon Line Tinha shampoo Condicionador Mas eu resolvi trazer Só a máscara E o defrizante Tá? E o Levin Eu paguei R$16,99 nele Resenha pra vocês Cadê o Levin? E o Levin É Defrizante Spray Protetor térmico Não pode faltar Protetor térmico Nas nossas comprinhas E eu paguei R$17,99 nele Testar vídeo E eu comprei o que mais lá? Lixa Protetor de orelha Porque é uma coisa que some É igual pegador Piranha Porque todo mês Eu comprar piranha Porque piranha é outra coisa Também que some Igual pegador Comprei essa touca Eu vou fazer uma peruca E o que foi mais? E isso daqui Que é pra unha Essas foram minhas comprinhas De cabelo Essa sabe Eu não gosto de estar comprando Todo mês Muita coisa pra cabelo Então eu deixo pra comprar A cada dois meses Porque às vezes Eu não faço resenha De tudo Nenhum mês Sempre tem outras coisinhas Pra gente estar fazendo resenha E meu cabelo Meu cabelo tá todo molhado De suor E eu sempre faço isso E falo também Que eu tô sem local Pra guardar Meus cremes Eu vou ter que comprar Um armário Pra poder guardar Meus cremes Ou quando Algumas coisas minhas Que tá aqui Foram pra lá Pro interior Eu levar a estante Que eu fiz Porque tá complicado Tá complicado Como eu vou vir buscar o sofá Aí eu vou ver se eu levo a estante Aí sim Eu vou poder comprar Algumas coisas Mas particularmente Eu gosto de comprar É... A cada dois meses Quando eu vejo que Já tá no final E tudo Aí eu junto tudo O que eu usei Né E faço doação E reponho novamente Vida de Youtube É assim A gente vai comprando O que a gente gosta mais A gente usa até acabar E o que a gente gravou Pra fazer resenha Usa duas, três vezes E doa Né É neste nível Vou mostrar pra vocês agora Minhas comprinhas Pular Só tem vasilha 10 e cia Eu amo 10 e cia Gente Eu jurei pra mim mesmo Que eu não ia comprar Mais quadros Mas quando eu vi Esses quadros Esse aqui mesmo É lindo Tem um cordãozinho Que você pendura Escrito amor 10 reais Tem esse aqui Que eu amei Graças a Deus Nós somos o que Éramos ontem Olha isso 10 reais E a qualidade do material É sensacional Amei 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 Esse quadro Esse daqui também Foi 10 reais É... Chocolate é bom Mas batom Não tem calorias Comprei esse Viver Não é esperar Tempestade passar Aprender a dançar Na chuva Lindo 10 reais 10 e cia A loja que eu fui gravar Pra vocês Mas não consegui Venci os cansaços Venci as lutas Venci a semana Porque até aqui Foi o senhor Que me ajudou E me fortaleceu Me guiou E me protegeu Obrigada meu Deus 10 reais Lindos 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 Lindo Eu amo 10 e cia Eu vou Mês que vem Comprar algumas coisas Tipo o restaurante Eu vou comprar 10 e cia E você consegue gravar Pra vocês Se tiver som Não tem como E na loja de variedade Que é a partir de 2,50 Eu comprei vasilha Porque o único motivo Que eu tenho Pra brigar com meu marido É por causa de vasilha Você sabe que eu tenho Um restaurante E na foto de quentinha Ele dá minhas vasilhas Quando a gente procura Uma vasilha Pra guardar comida Não tem vasilha Então o único motivo Que eu tenho Pra brigar com meu marido É vasilha Porque não tem motivo Mais nenhum Então a gente briga Muito por causa de vasilha Então eu comprei Mais vasilha Pra ele pagar Achei tão bonitinhas Essas vasilhas E foi 5 reais Cada uma Essa foi 5 Eu comprei Verde Roxa Rosa Diferenciada Essa aqui foi 6 Era pra ter comprado Mais uma dessa Né Mas tá valendo Para o mês ter mais Comprei pisca-pisca Aqui a tampa da vasilha Copo medidor Que eu sempre preciso Desse copo Sempre perco Comprei umas conchas Que eu tava atrás Que é pra colocar Pra pegar feijão Quando serviu o almoço E eu achei Do tamanho certinho Que eu queria Ela é bem pequenininha E eu paguei 3,50 Outro pisca-pisca Pega a dor Que é igual a piranha Some Mais vasilha Eu comprei Esse Organizadorzinho Aqui Pra eu colocar Meus brincos E meus relógios E eu comprei Um relógio De um real Digital Na Shopee Eu No Deixa eu apertar Aqui Meu relógio Digital De um real Na Ali Na AliExplex Um real Eu ia poder Comprar nos 3, 4 Mais vasilha Essa aqui Eu acho que foi 4 reais Cada uma Tinha duas aqui dentro E Eu comprei Esse copo aqui Pra colocar Pincéis E pra colocar Batom Essas foram As minhas comprinhas Sim meninas Então A briga Que eu tenho Dentro de casa Com meu marido É por causa Das minhas vasilhas Eu comprei Mais vasilha Hoje Pra ter motivo De brigar Com ele Porque a gente Não tem motivo Pra brigar Neste nível Só vasilha Quem é assim Como eu Né Desse jeito Essas foram As minhas comprinhas E Mês que vem Vou comprar Só coisa Pro restaurante E vou tentar Gravar Pra vocês Agora deixa eu Adiantar Minha aula Porque daqui a pouco Tô pegando Meu carro E cheguei Gente Não deu pra gravar Mais nada Tive que correr Com o tempo Resolvi um monte De coisa E acabei Não gravando nada Ainda fui na loja Comprar tinta Pra poder trazer Porque ela Tava mais barata Do que aqui E quase que eu Perco Um rosto Mas no final Deu tudo certo Bom Esse foi um vlog Manuco Um pouquinho Da minha viagem Um pouquinho Da minha segunda Da minha terça-feira Né E Vai ter vlog Da pintura da casa Que eu vou pintar a casa Eu vou armar a rava do natal Então vai ter vlog Pra vocês Tudo isso Certo Então esse é meu amor Se gostaram Deixa aqui nos comentários Né E até o próximo Vlog doido Tchau 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 Tchau